Olá espectador, mais um capítulo da novela Siqueira Júnior para você. Por isso assine o canal para receber os próximos desdobramentos dessa notícia. Na última terça-feira, 18 de abril, o apresentador Siqueira Júnior apareceu ao vivo em seu novo programa na TV, A Crítica de Manaus, após ser demitido da RedeTV. Logo ao começar o programa, o apresentador entrou chorando e desabafou ao público em seu novo noticiário que se chama Apenas Alerta. Eu não sei nem o que dizer, não sei. Nas poucas vezes em que eu saio na rua, é tanta prova de carinho, que a gente consegue esquecer tanta coisa mais só agradecer, afirmou o apresentador ao iniciar o noticiário. E além disso, Alerta de Siqueira Júnior ainda não é transmitido para São Paulo, mas segue sendo transmitido para Manaus, Belo Horizonte, Recife, Acre, Tocantins e Belém. Enfatiza ao apresentador também que o programa seguirá sendo totalmente transparente. E você, o que achou do novo programa? Acha que Siqueira irá se dar bem nessa nova fase de sua carreira? Ou está colhendo o que plantou? Deixe um comentário e não esqueça de se inscrever. Um forte abraço!